Então, muito boa tarde, espero que estejam bem dispostos, temos aqui um ventinho agradável, que é para nós estarmos assim mais despertos, se não depois do almoço, se adormitar um bocadinho, assim estamos todos muito mais despertos. Já nos cruzamos várias vezes, pelo menos há 15 anos que nos vamos cruzando, nas andarilhas, em serões de contos, eu queria que contasses um bocadinho como é que fostes parar a isto, como é que aconteceu? Isto acontece, porque na minha meninice o dinheiro era pouco, não havia rádio na televisão, em casa da minha avó nem sequer havia luz elétrica, porque ela não tinha lá chegado, e depois, quando eu podia lá estar, era uma maravilha, mas depois da ceiazinha, contos, falar de coisas boas da vida, porque as mais não valia a pena recordar, e os contos foram estando assim, muito comigo. Depois, eu nunca imaginei sair muito da minha área, porque eu não tinha formação nenhuma nesta área, nem em áreas parecidas, e portanto, estava longe de mim esta ideia de sair lá do meu espaço, mas entretanto, nas escolas, em Coimbra em alguns eventos e tal, aí começam a perguntar se eu não era capaz de contar uma história, está bem, até porque, normalmente as pessoas que tinham alguma formação nesta área, por estranho que pareça, eu só ouvia contar as histórias do Capuchinho Vermelho, da Branca de Neve, umas histórias que a mim nunca, nunca me entusiasmaram muito, pronto, mas pronto, era o que eu ouvia por lá. Mas pronto, comecei a ir assim, até que a grande saída acontece com as andarilhas. Eu digo que não, que não vou, o meu vereador da cultura, à época, era um homem que, apesar de ser professor da faculdade de farmácia da Universidade de Coimbra, era um homem de uma humildade extraordinária. E então, quando percebeu que eu gostava muito da etnografia, que eu gostava muito da cultura popular em geral, e então das histórias que gostava muito, quando ele lê que é embeja, vai acontecer uma coisa extraordinária, ele diz, nós queremos participar, isto é uma coisa que faz história, e, portanto, queremos participar, e você é a única pessoa que lhes pode ajudar. Eu disse, eu? Não, vocês têm pessoas formadas, licenciadas e tal, que estão muito mais à vontade para isso do que eu. Não, não, você é que tem que ir, e eu inventei todas as desculpas possíveis, tentei-me descartar e tal, mas ele insistiu, e fez uma coisa, que deixou muita gente assim um bocado abaranada, mas ele disse, o senhor vai, vai a um carro da Câmara, levá-lo e trazê-lo. Não se preocupe, pronto, e eu fui, embeja, eu fiquei fascinado, mas senti-me um bocado mal, confesso, também, nas primeiras palavras de Narilhas, eu vi que não era só eu, havia pessoas até já, se calhar, com mais preparação do que eu, mas que também, foi uma coisa muito grande, muito boa, e havia algum medo, e num dos espaços para os contos, que era aberto, para inscrições e tal, as pessoas tiveram medo, quem ia, ia com algum nervosismo, e eu fiquei assim um bocado assustado, depois, com o Serafim que estava a receber as inscrições, eu disse-lhe, se me deixar usar o meu capote, eu sou capaz de contar um conto, mas, sem capote, eu não me sinto assim tão bem, e ele aceitou, aliás, as palavras dele foram estas, com capote, sem capote, avance, e foi. E o que é que aconteceu? A história que me veio à mente era uma história, que se contava muito na minha família, nunca a ouvi fora da família, em várias casas familiares, sobretudo uma tia velhota, tia avó, ela gostava muito de contar esta história, que era a história do criado Serafim, e então eu conto a história. No fim da história, chego cá fora, e o Serafim diz-me, eu também me chamo Serafim, essa história é muito obrigado, mas eu sinto a compra a mim. Eu disse com muito gosto. E pronto, a partir dali, a coisa foi rolando, foi indo, eu continuei a ir a algumas escolas lá e tal, e depois, da segunda participação nas ladarilhas. Então é que o pão é para repartir. Sim, Frei António, sim, Frei António. E sim, Frei António, adeus, adeus, piscou o olho aos meninos e Frei António lá foi. Eu fui o último contador nos velórios. Eu assisto à transição do velar em casa para a capela, na minha zona, as pessoas foram resistindo muito. É uma zona muito conservadora, foi muito briosa na sua cultura e tal. E a cultura da morte também foi uma coisa que ficou, e as pessoas estavam muito agarradas à sua casa e tal. Aliás, eu já disse, quando eu morro eu não quero ir para a capela nenhuma, podem-me pôr no pátio, tudo onde quiserem, mas dentro do espaço da minha casa. Mas claro, foi um dos espaços onde, quando aqueles mais velhos que faziam isso e foram desta vida, a minha avó foi das últimas pessoas, eu passei a ocupar os espaços. E digo isto com um agrado, porque quando eu às vezes tinha que sair e não podia estar num velório, as pessoas o outro dia disseram, mas já não foi a mesma coisa. Os velórios tinham assim um primeiro tempo em que realmente era tudo muito voltado para a vida e para a morte. Mas depois, depois de uma certa hora, contávamos tudo e de tudo. Em louvor de São Francisco e Santo António e Bendito, o que eu tinha para contar está dito. Também tive outros espaços, que eram, por exemplo, pessoas amigas que recebiam visitas lá em casa e depois, claro, havia um tempo em que não havia nada para falar. E eu ia precisamente para isto, para contar minhas histórias, cantar uma modinha e tal. E isto manteve uma memória sempre muito viva. Foi assim que eu me fui mantendo nesta área. E na tua maninice, além dos velórios, em que tipo de outros contextos é que crescesse a ouvir? Eu, aos 8 anos, vou para uma mercearia e taberna que o meu pai tem. Tomou aqui o despasse. Por estranho que pareça, diz que eu é que vou estar à frente daquilo quando não estiver na escola. Porque eu estava na segunda classe e o meu pai não tinha escolaridade nem a minha mãe. Então, eu fico ali. Faço os meus deveres ao balcão enquanto não vem ninguém e tal. Mas tenho a felicidade de ter como clientes, que depois passam a ser mestres, amigos, os velhotes mais simpáticos, quer da minha freguesia, quer das freguesias ali à volta. Por todos os motivos e por mais este. Eu gostava de os ouvir e já não havia muito. Já estávamos no tempo do rádio e a televisão já tinha chegado a algumas casas e já não havia muito quem quisesse ouvir velhos. E então eu apanho essa gente na taberna. Então eles contavam, eu contava. Aquilo que a minha avó me fazia muitas vezes, também eles me faziam, que era, agora contas tu. Isso deu-me um prazer enorme, porque a minha vida também, a minha menina isso não foi fácil. Eu comecei a trabalhar, não tinha seis anos, a comprar ovos. O que me fez também ir conhecendo histórias, algumas delas da vida, muito reais, mas que me entusiasmaram. Conhecer pessoas fantásticas que me queriam comunicar alguma coisa e, portanto, esse foi sempre o meu meio. E então na taberna nós chegávamos a ter verdadeiras sessões de contos. O que foi, para mim, as coisas melhores da minha vida. Eu hoje confesso que dando tudo o que eu posso aos meus netos, aos meus filhos, dão o que podem aos filhos. Mas eles têm um prejuízo colossal, não conhecerem os velhos que eu conheci. Na minha freguesia, até à chegada da televisão, os incultos falavam de história de arte. Porque Coimbra foi uma grande capital da Renascença, aliás, da Renascença Coimbrã. E até essa época falava-se disto tudo. Contavam-se histórias fantásticas daquele edifício e do outro e tal. Eu nisso fui um felizardo que tive a possibilidade de manter sempre viva esta memória. Tive a felicidade de ter quem me fosse fornecendo muitas histórias. E tive a felicidade também de quem me acarinhou como sendo seu neto e tal. E que me fez sentir sempre muito à vontade e que era importante eu continuar a fazer isto. E foi essa gente e foi desta forma que eu moldei. A tua avó contava no contexto familiar? Contava para avós? E contava também para outros? Ela contava só o ambiente familiar? A minha avó contava em ambiente familiar e depois, quando havia casamentos, batizados, etc. Havia sempre espaço para estas coisas. Até chegar as aparelhagens sonoras para fazer barulho durante as refeições e tal. Eu lembro-me que eu escolhia sempre aquele espaço onde estavam essas pessoas. a minha avó e uma elite assim muito parecida e tal. E durante as refeições entre garfo e colher e tal havia sempre uma pequena história. Havia uma coisinha... não havia tempos mortos. E a minha avó tinha essa vantagem de ser uma boa contadora, uma boa cantadeira que reunia sempre assim um pequeno clã ali assim, ali por perto. E, por exemplo, quando alguém matava um porco, a minha avó não matava porque era muito pobre, mas quando alguém matava um porco, eles se alisiam porque era família, parente ou assim. Quando havia uma situação qualquer em que se justificava as pessoas a ajudarem pequenos trabalhos comunitários e tal, a minha avó era uma pessoa sempre muito presente. Primeiro, porque toda a gente a conhecia e amava muito pela medicina que praticava sem levar nada a ninguém. Depois, pela presença sempre, porque alguém estava doente, nascia uma criança, havia um problema, ela estava presente. Então, ela em todos os espaços, se não se dizia nada, contava-se uma história. E são essas histórias que eu vi que fazem parte do repertório. Sim, sim. E perdi muitas. Perdi muitas, porquê? Porque algumas delas eu até, na altura, até achava que se calhar não valia a pena. Era uma coisa que eu falava só muitas vezes enquanto. Hoje tenho uma tristeza muito grande de ter perdido algumas dessas histórias, porque aquela do sal de semente, etc. Era uma versão que eu não encontrei mais errado nenhum. Eu, por exemplo, a história da Tia Maria Miséria andou-me de fugida e a única pessoa que contava assim muito parecido com a minha gente era a Cristina Tacalim. A minha avó começou assim. Era uma vez uma velha tão má. Tão má, tão má, tão má. Que de ser tão má, se calhar é que chegou a tão velha, tão velha, tão velha, que ninguém sabia a idade dela. Os mais velhos da aldeia, quando eram crianças, já ela era velha. Havia velhos com noventa e muitos anos e a velha continuava cheia de genique. Tinha um nome estranho e nada bonito. Chamava-se Maria Miséria. E a Tia Maria Miséria tinha um quintalzinho que tinha todas as árvores de fruto que vós conheceis. Até tinha morangos. Naquele tempo, um petisco. Mas tinha uma laranjeira alta, mais velha ainda do que ela, se calhar, porque era tão alta. Tão alta. Tinha nasceu. Não porque ela não deixava. Porque os ramos quase batiam no chão, mas a bengala da Tia Maria Miséria não tinha ramatismo. E quando os miúdos saltavam ao muro, comiam sempre um moranguinho quando havia. Uma meixinha, mas uma laranja ou duas eles tinham que roubar. E aí é que ela gritava. Malditos ladrões ecos. A roubar uma pobre velha. Eu mato um quando eu apanhar. Mas eu mato mesmo. Mas pernas de meninos são feitas de molas de aço. Aquilo pulavam que eu sei lá. Nem as rãs. Uma história muito evoluída, muito burilada. Onde lá era com uma laranjeira. Portanto, a morte fica presa na laranjeira. Não eram dois miúdos. Eu sei que eram mais. A Cristina conta com dois miúdos. Mas era tão parecida, tão parecida, que eu adotei um pouco a história da Cristina. Porque é quase a chapa. Então entrem, são minhas convidadas. Elas estranharam a Tia Maria Miséria. Não dava nada a ninguém. Mas ela não tinha ido à escola. Não podia ler jornais e não havia rádio nem televisão nesse tempo. Ela dava a sua marmelada de laranja, o seu pão de trigo e o seu café a troco das notícias do mundo. Só que a vida e a morte sentaram-se à mesa, comeram, comeram, comeram e depois debruçaram-se. Olhem para isto. Dei-lhe o meu café e o meu pão. O meu doce, a minha marmelada. Para isto. E logo marmelada de laranja. As laranjas que são a minha fruta de eleição. E agora roncam à minha mesa. Que falta de educação. E não falam comigo. Ah, mas amanhã falam. E não lhe vou dar a minha cama. Durmam aí. Ela já era noite alta. A timaria miséria desistiu, deitou-se mesmo. E quando se levantou de manhã, nem uma nem outra. A velha batia com a bengala pelas paredes e pelas portas. É como a do sal de semente. Eu não consigo identificar-me com nenhuma no uso. Porque aquilo não tem nada a ver com aquilo que eu ouvi. E aquela história do menino dos onze braços. Dos burros que sobem às árvores porque os moinhos de vento estão lá em cima. A história dos mentirosos. Durante mais de vinte anos não usei. Nem talvez passasse por cá. Até que um dia alguém conta uma história dessas e eu digo. Pá. Eu ouvi esta história tantas vezes. E depois consegui lá chegar. Com uma facilidade extraordinária. Porque ainda estava cá muito à frente. Outras pedias e tenho pênis. O Manel e o João. Com sete e oito anos. Saltam o muro. E a velha nem diz ai nem hoje. E diz o Manel. Ó João. A velha está pior do reumatismo. Não está nada. A velha preparou-nos alguma armadilha. Não vamos às laranjas. É já. É já, meu rico. É agora. Ela não sai do sítio. Pois é agora mesmo. E não comemos só uma. Olha que tu vê lá. Vá lá vê. Pula. Saltam para a laranjeira que escolhem as laranjas mais doces. E a tia Maria Miséria não sai do sítio. A velha está mal do reumatismo. Tu vais ver. Eu não consigo descer. Eu também não. O que é que a velha fez? Aí a tia Maria Miséria fala e diz. Então resulta eu a dizer que as palavras não valiam. E afinal valeu. Vocês estão presos, seus malandrecos, seus ladrões ecos. Morram aí. Mas não saem daí mais. Porque agora todos os outros miúdos com medo já não vêm cá mais. Que bom. Agora sim. Agora é que eu sou uma rainha. E ouve-se uma voz lá longe. Ó Manel. Ó João. Então o trabalho, filhos. Ai, ó peão. Andam a jogar o peão. Os peões vão para o lume. A tia Maria Miséria também não era assim tão má. E disse. Ó meninos. Se vocês se joelharem aí num ramo. E com as mãos erguidas. Disserem. Tia Maria Miséria. Palavra de honra. Se nos deixar sair daqui. Nós vamos avisar os outros meninos. E mais nenhum cá vem a sua casa nem lhe rouba nada. Eu deixo-vos sair. Mas tem que jurar. Nós juramos. Nós juramos. E o Manel e o João joelham-se logo num ramo grande. Tia Maria Miséria. Palavra de honra. Se nos deixar sair daqui. Nós nunca mais cá voltamos. E avisamos os outros. E ninguém mais cá vem. Caiam. E catrapuz. Caem os dois. Aquelas pernas. Eram de molas. Mas de borracha se calhar. Que pularam o muro e nem tocaram nas pedras. E nós agora íamos dizer. E a tia Maria Miséria ficou feliz para sempre. Nosso Senhor. O outro dia batia outra vez com a bengala. Velha tonta. Velha esfarrapada do miolo. O que é que eu andei a fazer? Eles vinham cá. Comiam uma pera, uma maçã. As laranjas. Mas depois da primavera traz as flores. E atrás das flores vem um fruto. E agora a minha casa é um cemitério. O meu quintal é um cemitério. Não há vida. Onde não há crianças não há vida. Agora eu descobri que elas são a melhor coisa do mundo. O que é que eu fiz? Que velha tonta que eu sou. Será que eu não posso mudar isto? Oh meu Deus. Então as crianças são a melhor coisa do mundo e eu nunca soube. E andei a persegui-las. Eu sou uma velha tonta. Estava ela a dizer isto quando se debruça sobre o muro a tal de preto. E disse, Maria Miséria. Enganei a outra. Ela não sabe onde eu estou. E venho-te dizer que hoje vais comigo. Porque quem me contava esta história? Há histórias que foram guardadas em família. Se a minha família guardou o Serafim, o criado Serafim, uma família fantástica, que era a família de Manuel Vansalves, dos irmãos de Manuel de Seissa, dois cunhados, casados com duas irmãs, por isso é que eram cunhados. Mas elas eram umas pessoas fantásticas, eles também. Aliás, tenho as melhores considerações dessas pessoas. São as primeiras pessoas a ter televisão. Era preciso pagar-se impostões para ver televisão. Daí aquela história do barco de Santa Maria e tal, do Henrique Alvão. E umas senhoras que hoje são, que já eram mais velhas do que o Nalto, já namoravam e eu era um menino. Mas elas gostavam muito de mim. E quando iam ver televisão, queriam que eu também fosse. Mas o meu pai não estava sempre disposto a dar os cinco testões, porque tínhamos direito a um suspiro ou a um rodoçado. Mas eram cinco testões, não é? E um dia, estes senhores perguntaram à Piedade e à irmã, porquê é que eu não ia com elas sempre? E elas disseram, ah, porque o senhor Herménio não dá cinco testões. Assim tanta vez é o filho, não é? Nosso pai dá, mas ele não dá. E eles imediatamente lhe dizem para o José que venha que não paga. E era fantástico, porque o senhor Manuel Gonçalves, filho do médico que era pai dos pobres e pai de um grande cardiologista, era um homem fantástico. E então, os programas de televisão muitas vezes não valiam nada, porque foi daqueles primeiros tempos, aquilo era desgraça às vezes, depois havia aquelas interrupções porque a antena não estava bem, ou o emissor não estava bem, aparecia uma coisa que dizia entre luz e o musical. O programa segue dentro de momentos. Pronto. E então o que é que o senhor Manuel Gonçalves fazia? Ou então vinha um Bernardo de Oliveira, um político do antigo regime, que vinha a falar-se, porque não havia mais nada às vezes para passar, não é? E então, o que é que o Manuel Gonçalves fazia? Ou ia buscar a concertina, ou o violão, ou a sua guitarra, e punha toda a gente a cantar, a dançar. Ou então, contava. E eu fui-me encostando ali assim, até que passámos a ter, sempre que o programa não valia nada, sempre, uma verdadeira roda de contos. Esta gente é que me formou. No fundo, no fundo, a minha felicidade estava ali. Pronto. E eu ainda hoje, com uma certa saudade, lembro isto tudo. Porque foi tão bom. O suspiro, eu não queria aquilo para nada. Eu queria, era com aquela companhia fantástica. Por isso eu me apaixonei depois. Porque eu nunca soube tocar guitarra nada a que prestasse. Mas aprendi umas variações, ainda ao menor, que o senhor Manuel Gonçalves tocava. Acho que ainda sou capaz, hoje, mas aprendi o estalado, o verde gaio, de roda, a ferrapeira e tal. O estalado esqueci-me dos batimentos, mas acho que ainda sou capaz. Bom dia, é lá, irei. Mas, claro, Aquela gente, para mim, foram uns mestres. Que me proporcionaram momentos maravilhosos a mim e outras pessoas. Mas, tenho uma saudade desse tempo. Mas esses eram os homens do sal de semente. Quase, se não era mais de 15 em 15 dias, todos os meses tínhamos o sal de semente. Porquê? Porque éramos uma zona de passagem em Coimbra Figueira da Foz. Passava ali muita gente a vender coisas que eram mal de aviso. E sempre que havia o mal de aviso no ar, o sal de semente, nesse dia, contava-se. Eu só me lembro a isto, não me lembro rigorosamente de mais nada. É um homem que traz um saco. E onde chega diz, comprem sal de semente. Quem quiser sal, compra do meu sal. E como nós somos numa terra onde se cria o arroz e as marinhas de arroz são um pouco parecidas com as marinhas de sal. O homem diz, façam uma marinha, semeiem este sal de semente e vão ver que o sal nunca mais acaba. Porque é certo que as pessoas depois desiludem-se, mas eu já não sou capaz daqui para a frente de dizer mais nada. Não sei mais nada, bloqueou completamente, tapou. E as outras histórias que eu hoje, não têm muito isto e dá-me ideia que é uma descontinuidade assim. À morte ninguém escape. Mora o rei, mora o bispo e mora o papa porque à morte ninguém escape. Tu hoje vais comigo. Não vou, mas vais, mas não vou, mas vais, mas não vou, mas vais. Quer queiras, quer não, tu vais, porque até hoje mesmo os que disseram que não todos foram. E tu vais também. E a velha de repente começa a sorrir e diz, talvez vá. Neste mundo agora, sem gosto e sem sal, também não quero viver. Talvez vá, mas se me fizeres um agrado, se me fizeres uma vontade que eu preciso que me faças. Então qual é, diz depressa, que é para despacharmos isto? Se fores à minha laranjeira apanhar uma laranja para eu comer. Porque eu sou velha e já lá não posso subir. E as laranjas mais maduras são os malandrecos que as apanham. Eu só como as que caem, algumas já meias podres. Então se me fores apanhar uma laranja eu como e vou-me embora. Com certeza. E a morte, muito airosa, sobe à laranjeira. E a velha diz, aquela do lado do sol do meio-dia que é que está mais madura, lá mais em cima. E a morte espicha-se e apanha a laranja e a tira. E a velha crava na laranja as suas unhas que pareciam sachos e começa a descascar a laranja. E a morte diz, come, come que é a última filha. E ela pelo canto do olho a ver e a dizer, estás-te tão enganada. Ó Maria Miséria, como é que eu saio daqui? Finalmente. Finalmente provei que não vou contigo. Tira-me daqui. Isso querias tu. Mas agora todos me vão reverenciar. Fazer uma vénia. Porque eu não te deixo sair daqui ninguém mais morre. E tudo me vai agradecer. Maldita. Finalmente estás presa. E nunca mais daqui sais. Só que enganamo-nos quando queremos mudar o mundo pensando que nós é que o sabíamos fazer bem feito. É que a tia Maria Miséria não sabia o que estava para lhe calhar. Começaram a gritar lá de longe. Estou muito velho e doente. Ó morte, onde é que tu andas? Era do outro lado. E eu? E eu também. Então quando é que ela vem? Começaram a ir para a porta dela. Solta a morte. Solta a morte. E ela disse, ah não solta não. Eu sou a primeira da lista que é lá isso. Fiquei muito contente quando aqui cheguei. São Francisco. Santo António. Ouvi uma história muito bonita. E imediatamente me lembrei do meu avô. De uma história que ele me contava. Porque quando o dinheiro faltava lá em cima ele vinha por aí abaixo. À procura de ganhar um dinheirinho. Algumas tu perdeis. Ou seja, tu não tens nenhum registro dessas histórias. Eu nunca tive dinheiro para um gravador. Agora já tenho lá uma coisa dessas. Mas estou tão desabituado que até me esqueço que o tenho. Porque habituei-me a guardar tudo na memória. Como tinha uma memória de elefante. Ah! Mas só que os anos depois também vão passando. A vida também me pregou assim uns abanões. E algumas coisas que eu gostava muito. Esquecer. Pronto. Dois frases franciscanos. Mãos. Metidas nas suas mangas de gurel. Capuz puxado. Boa noite, minha irmã. Boa noite, irmãos. Então, por aqui, fomos surpreendidos por este temporal. Íamos de viagem. Pensando que caminhávamos a noite toda. Mas o temporal surpreendeu-nos. Estamos encharcados até aos ossos. Se a irmãzinha nos desse um espaçozinho para dormir. Nos desse um caldinho. Deus lhe havia de recompensar na sua vida. E ela disse. Também não é por isso. Mas eu sou muito devota de São Francisco e Santo António. E só por isso eu vos vou receber. Entrem. Sentou-vos à mesa. E eles até comeram. Pelo menos ela viu. Como é que foi para ti essa experiência? De pessoa que contava na sua comunidade, no seu lugar. Para de repente ser alguém que anda pelo país e que vai a escolas e que vai a festivais para contar. É assim. Isto faz-me sentir um bocadito realizado. Porque a minha escola dos contos era uma escola onde o conto não servia para passar tempo. Servia para passar uma mensagem. E a mensagem passava por vários aspectos. Um deles era, por exemplo, tentar transmitir às pessoas que a desgraça tem um tempo. Depois, virá um tempo melhor. As histórias... Errar aquela que não aponta para aí. E aí eu sinto-me realizado. Se não fosse isso, o dinheiro não me trazia a felicidade que isto me traz. Que é fazer o que é possível. Aliás, era a preocupação dos velhos do meu tempo. Pessoas que passaram muito. Mas que tiveram sempre alegria. Boa disposição. E quiseram sempre que nós olhássemos para as coisas boas da vida. E fizéssemos também uma paragem em muitas situações da vida para pensar nestas duas coisas. Que é aproveitar o que é bom. Ficar felizes porque evoluímos para melhor. E depois também, no fundo, uma coisa que é fundamental. Que é ser agradecido. E aí, penso que é o que me preenche mais. A alma que me enche de muito gozo, de muita alegria. É isso mesmo. É o que tenho de transmitir aos meus netos, aos amigos deles. A todas as pessoas com quem comunico. As pessoas mais novas. Por quê? E a tempos, às vezes, aos mais velhos. Porque ainda ontem, com aqueles velhos que me visitava, havia pessoas demasiado tristes. Quando os avós deles não tiveram um espaço com alguém a tentar suprir as faltas. A tentar dar-lhe aquilo que antigamente não tinham. Porque muitos deles, muitas vezes, não comiam. Porque não conseguiam fazer a comida. Também não conseguiam ir buscá-la. Agora, então, pelo menos isso têm. É muito melhor. E é isto que eu tento, muitas vezes. E que me sinto muito bem quando as pessoas gostam de um sorriso. Porque, afinal, perceberam que, afinal, estão um bocadito melhor do que aquilo que até imaginava. O que é que eu fiz da minha vida? Trabalhei que nem uma moira para agora estar aqui sozinha, abandonada. Ser viúva de um homem vivo. Raios parte à minha sorte. Isto vai ter que ter um fim. E é hoje. O fim é hoje. E foi. Aos antigos estábulos dos animais. Trouxe uma corda enorme. E foi lá acima ao sótão. E na trave mestra, prás. Atirou uma ponta da corda. E quando a corda deu a volta à trave, começou a chover. Ela sentiu chover. Era já para aí meia-noite. E ela disse que chovava. A corda passou. Ficou ali a baloiçar. E ela ficou a ouvir a chuva e disse que chovava. Que ventania. Está uma noite. De repente isto virou uma noite agreste. E nisto. Bateram à porta. E desde que começaste a contar assim nesse tipo de contexto novo. Nas escolas, nas bibliotecas, nos festivais. Tu sentes que contas hoje de uma maneira diferente? Muito diferente. Mas que diferença é que tu sentes na tua maneira de contar, Zé? Tu agora, quando tens, por exemplo, ontem tiveste que subir por ali para um palco, não é? E contar ali de cima de um palco para a plateia. Para mim é o sinto pior da vida. É o sinto pior da vida porque eu não nasci para ser artista. Nasci para ser, talvez um agitador. Agora, como não podia deixar de ser, queria contar uma história do diabo. Há coisas do diabo. Mas depois, se eu der tempo, também quero contar. Queria terminar com uma de Santo António, da minha zona. Mas esta é uma história... É uma história do diabo. E o diabo? É, é. Mas esta cadeira não é para ele. Não, não, não. É porque o diabo estava no inferno e depois começou a haver tanta gente a fazer o trabalho dele que o diabo ficou desempregado. Ficou desempregado e ficou aborrecido. E disse, o que é que o diabo agora está aqui a fazer sem ter nada para fazer? Ora, e esta? Vou-me casar. O diabo fez-se num moço bonitão com um cavalo todo arreado com estribos, esporas de prata, tudo de prata, uma enorme corrente de ouro no colete, um relógio em ouro, a abetua dura toda em prata e tal. Passou numa rua e estava uma moça muito bonita à janela, a moça era muito pobre e a mãe, o dinheiro era como o diabo por almas, aquilo era só quando não podia. E passa ao diabo e diz, ai que linda mãe, como eu gostava de casar com ela. A mãe ouviu aquilo, espreitou, viu um homem todo abetuado de prata, corrente de ouro e tal, e disse para a filha, diz já que sim. Ó minha mãe, é, já é, agora mesmo. E a filha disse, então, se gosta de mim, eu aceito namorar consigo. Ai ai, mas é assim, eu não sei falar muito com meninas, não sei namorar, nós despachávamos isto, era o casamento e pronto. Mas eu tenho uma condição. Qual é a condição? Não quero rosas nem venceduras. E a velha diz, ó filha, se ele é muito rico, aceita. Tá bom, pronto. Acontece muito, aqui em Portugal mais do que em outros países, acontece muito aquele desafio de contarmos em duo, ou em trio, como foi ontem à noite, ou como foi ontem à tarde. Ou seja, dois contadores ou três contadores, em que os contadores chegam, não têm assim a coisa muito bem planeada, e têm de improvisar e têm de contar. O Fontinha, sei que o Fontinha tem um especial apreço por fazer isso contigo, e queria saber o que é que achas disso, o que é que achas de contar assim desta maneira, como é que te sentes, e depois como é que tu pensas, o que é que te leva a contar uma história e não outra, o que é que... Com o António Fontinha, aliás é com todos convosco, conta também, não há programa, por isso é que eu gosto que alguém comece primeiro, e eu tento muitas vezes, ali à noite, lá está, este arranque de palco não me deu um conforto muito grande, mas é assim, contando a dois ou três é muito melhor, porque uma caminhada faz-se melhor em companhia do que sozinho. E depois, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, uma pessoa conta uma história, outra conta outras. e uma pode ser menos agradável, mas depois daquilo já é outra mais. Eu sinto que aqui o espaço é muito mais enriquecido. Se eu estou sozinho, depende também das pessoas para quem se fala, mas normalmente torna-se muito mais monocórdico, aquilo é assim, um bocado, em certas situações não é nada agradável. Com dois contadores, com três, acho que é muito... Porque eu nunca fui muito amigo da solidão. Ser solitário é uma coisa muito chata. Ou porque eu sou muito palrador, ou não sei, mas o meu povo lá na minha zona diz uma coisa que é muito interessante, que é só se veja quem só se deseja. E com o António Fontinha, a volta de Carvalho, na Figueira da Foz, este malvadão... Entraram os jovens, mesmo no fim, ah, nós queríamos um conto. E ele disse, acabou, acabou. E eu ouvi uma gaivota e disse, António, eu vou contar um conto, que era andado tantos anos longe e voltou. E eu tenho que o contar agora, senão depois nunca mais me lembro dele. É a história do Cuco e do Pintacito. E vou contá-la para um senhor que deve estar a dormir a esta hora, mas de certo que vai dar conta. Ele é um espiritano muito forte e diz, quando contar essa história para mim? Para o Dr. Paulinho da Mota Tavares, que é um dos homens que têm um coração maior que há neste mundo. Para ele e para vós, com um muito obrigado por toda a paciência desta noite e obrigado para quem nos convidou, porque assim nós vamos continuando a existir. O livro mais triste do mundo é do António Nobre e o título é esse, só. Não gosto. Quando estou na companhia, estou um, dois ou três contadores. Ah, sinto-me muito melhor. Porque talvez seja a cópia daquilo que nós fazíamos. Quando ouvia o cuco cantar, dizia-lhe, cuco do Minho, cuco da beira, quantos anos ainda estou solteira? Cu, 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 dois, cu, 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 três, relaxe, parte ao cuco. Ela sabia. Ela sabia. E é assim que ele canta. Cu, cu, cu. São Pedro disse outro passarinho. Isto agora é uma maravilha, isto parece Parece a casa da cultura, a casa da música, peraí, vamos lá. E abriu a janela. Oh, passarinho simpático, entra, vá, mas a minha cadeira é aquela, vá, vá. E o nosso amigo Cuco instalou-se nos paldares da cadeira de São Pedro. E o São Pedro disse, chamem outra vez a tropa toda, que isto agora é concerto todos os dias. Vá lá, vem. E lá, vem. Claro, as nossas amigas viam-as, com a sua vingadinha lá vinha. Também havia alguns novinhas. E claro, quando chegaram os últimos, São Pedro voltou. Canta, passarinho, canta. E o nosso amigo não se fez julgado. Cuco, 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 canta outra. Cuco, cuco, canta outra. Cuco, 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 canta outra. Cuco, 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 canta outra. Cuco, 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 cuco. Um barulho no céu, uma coisa esquisita. Foi o São Pedro que, como vocês dizem agora, passou-se. Mandou um pontapé no traseiro do cuco, alçou bem a perna que o cuco saiu disparado pela janela fora. Veio aos trambolhões por ali abaixo e... Pó! Caiu no chão da floresta. A sorte é que o verão já ia adiantado, as folhas já iam caindo. Olhou para cima e estava o maldito do Pinta Silva com medo assado. Ah, traidor! Ah, maldito! Então, o velho é simpático. O velho dá-de comer a quem canta. O velho é... é uma simpatia, né? Claro que é. Ainda estou a comer do que ele me deu. Também estou a sofrer do que ele me deu. Então, mas o que é que foi? O que é que foi isso? O velho é maluco. É passado os carretos. Mandou-me um pontapé que eu vim para aí. Não consegui equilibrar o cu e vi-me aqui, estatalar no chão. E tu a dizeres que o velho era simpático. Ei, espera aí. O velho é uma simpatia. Olha como tratou tão bem. Pois, a mim não. E tu quiseste que eu levasse uma tareia. Mas pagas isto. Quando eu puder, vou endireitar as minhas penas. E dou-te tanta bicada, tanta bicada. Calma aí. Há alguma coisa a correr mal. Olha a quem o disse. Estou a senti-lo agora. Espera aí. Diz o pintacigo. Eu tenho um cérebro pequenininho. Mas também me parece. Eu fui ao céu, fui bem tratado. Tu foste ao céu, foste maltratado. Muito foste. Espera aí. Como é que tu cantaste? Cucu. Pois, eu cantei com o Bico. O bico... Viva... E tá um bico... É muito bom. E lá voltou atrás outra vez o sozinho da Rosa Sensação, que é o artista. Artista, não é? Para mim não é grande ideia. Eu sabia que me tinhas que dar um bocadinho de pão. Tu não querias, mas tens que me dar um bocadinho de pão. Parto o pão e dá para a frente. E ele disse, não, não, primeiro a senhora. Coitadinha. Ao tempo que ela não come, vá dar-lhe o pão. Ele deu-lhe o pão e a mulher, quando trincou o pão, começa a ficar corada. Os peitos insuflados, o vestidito molhado. Ela não sabe o que há de fazer, mas aquele menino inédito. Ela chega-lhe a boquinha e quando lhe chega a boquinha, a mãe fica corada. E o menino... E começa a ficar achanchudo e bonito. Mamãe, como vai sair aí para o Fr. António? Fr. António é felicíssimo. Nós, os contadores, podemos ser os... deixem-me passar, mas os fazedores de um mundo novo, bem diferente. E, portanto, também nós nos devemos sentir muito bem connosco próprios e também agradecidos por aquilo que recebemos. Porque, afinal, portadores, uma mensagem nova, que estaria esquecida porque toda a gente olhava e ninguém via. Portanto, acho que tudo isto é bom demais. Que nunca falo de pão a quem tem fome, nem fome de justiça a quem tem pão. Santo António seja bendito porque daqui está tudo isto. Bom dia, irmão! Pão de vais? Bom dia, Fr. António. Vou semear este bocadinho de trigo que me deram. Porque a fome bateu-nos à porta. Deram-nos este bocadinho de trigo. Em vez de o comer, vamos semear. Para ver se para o ano temos mais alguma coisa. Aí é? Então eu vou contigo e tu dás-me um bocadinho de pão. E eu vou contigo ajudar-te a semear o trigo. Fr. António. Eu não lhe posso dar pão. Em minha casa não há pão há muito tempo. O forno está frio. Não há nada. Há só miséria. O pão é para repartir. Sim, Fr. António. Sim, Fr. António. E sim, Fr. António. Adeus, adeus. Piscou o olho aos meninos e Fr. António não há fome. E dizem que o trigo que semearam cresceu. E o forno, todas as semanas naquele dia, tinha pão fresco.